Vamos jogar o dicionário, vamos jogar o Dani e o Marcão. Eles vão improvisar uma cena e sempre que eu disser a palavra dicionário, o desafio deles é dar o sentido da última palavra que eles disseram, assim como num dicionário. Vou pedir pra vocês aqui desse cantinho, me falem uma profissão, por favor. Consultor! Consultor de quê? Gente, eu não entendi. Tá bom. Consultor de engenharia mecânica é o jogo do dicionário que começa agora. Você viu? Ele tava funcionando, meu Celta. Ele é firme. Aí eu levei no mecânico, o mecânico falou que não tinha jeito, era PT. Eu falei, quer saber, não vou levar mais no mecânico, vou levar no consultor de engenharia mecânica. Eu vou te falar, eu como consultor de engenharia mecânica, o problema é que é um Celta. Eu sabia que esse momento ia chegar. Esse carro, eu tô com ele, foi meu primeiro carro. Dicionário. Carro. Substantivo masculino. Meio de locomoção que tem rodas, direção e motor. Dois. Carro. Se diz aquele que passa no samba, quando ele tem alegoria. Carro alegórico. Carro. Três. Carro. Quando uma pessoa falar que acabou. Carro. Mas é bom você falar, eu tava na hora de acarrar mesmo. Pra mim, carro. Eu vou te falar o seguinte, você pode colocar no ferro velho, você pode dar um jeito de se desfazer. Eu, como consultor, quero te falar o seguinte, ele nunca deveria ter sido vendido. Dicionário. Vendido. Vendido, do verbo vender, no passado, aplica-se ao gênero masculino, vendido. No caso, eu sou barato. Obrigado, pelo que você falou. Eu tô com dificuldade de me desfazer, né? Porque a gente acaba se afeiçoando com o carro. Sabe qual é a diferença de um mecânico pra um consultor? Dicionário. Consultor. Substantivo masculino daquele que dá a consulta. Consulado. Não tem nada a ver. Consultor é aquele que tem todo o conhecimento voltado para um assunto específico. O consultor do prefixo cons parece consulado, mas não é. Consultor. Agricultor. Não tem nenhuma relação. Consultor. Doutor. Também não tem. Consultor. Adjetivo que não é. Olha, eu não sei a diferença entre mecânico e consultor. Eu não sei se você sabe também. Eu preciso te falar, a gente mudou o nome pro sindicato cuidar melhor da gente. O sindicato dos mecânicos não fazia um bom trabalho, agora dos consultores, ele é magnífico. Dicionário magnífico. Magnífico. Expressão do radical de magnânimo. Magnânimo. Expressão que se refere àquilo que é magmático. Magmático. Com um sufixo enigmático. Eu tô impressionado o quanto você sabe sobre mecânica. Dicionário mecânica. Mecânica. Substantivo masculino. Se diz daquilo que... Não, mesmo feminino. Mas nos dias de hoje o gênero não importa, né? Nada disso importa. Eu diria que a melhor coisa que você deve fazer é jogar esse carro num rio. Ah, eu pensei que eu podia vender as partes, pelo menos, conseguir alguma grana. Vou ficar assim, de mãos abanando, total? Sim. É o que eu, como consultor, posso te dizer. Abanem. Me ajuda aqui, então. Me ajuda a empurrar ele pro rio. Dicionário. Rio. Substantivo masculino. Se diz daquela monte de água junta, que tá combinado de ir pro mesmo lugar. Dois. Primeira palavra da cidade, Rio de Janeiro. Três. Do verbo rir. Eu rio, tu riz, ele ri. E assim vai. Estrolope! Tchau, Celta. Foi um prazer. Ele me levou pra tantos lugares. Mas não fica assim, cara. Eu viajei com ele. Aquilo que vai embora... É porque nunca foi seu, ou aquilo que se vai e não volta, porque... É... Você sabe usar as palavras muito bem. Eu vou te falar uma coisa. Eu quero te mostrar uma opção bem legal. De outro carro? É. É meu, eu tô repassando. É um Uno Mili. Dicionário. Carro produzido pela Fiat de primeiro modelo, 147, produzido na cidade de Milão. Primeiramente. O Mili é de Milão ou é porque ele é mil? Eu tenho duas coisas pra falar sobre essa cena. A primeira. Dani. Diga. De onde você tirou que acabou? Pode virar o carro. Carro. De onde veio? O Brasil é muito grande, né, Bela? Então, assim, no interior de um possível centro nordeste, tem uma caverna muito famosa pra quem vai lá. Que uma tribo lá dentro... É famosa só pra quem vai. É, é famosa por ser desconhecida. E a tribo que mora lá dentro teve um tempo no passado que falava acabou com o carro. Eu pensei que todo mundo sabia, porque aqui a plateia é outro nível, né, plateia? Então, todo mundo aqui sabe o tempo. Não tenta ganhar a plateia. A plateia inteligente sabe bastante disso que eu tô falando. Muito bem. Eu queria muito conhecer o dicionário que o Marco tava usando, que é o dicionário de exclusão. O que é uma casa? Não é um edifício, não é um prédio, não é uma agência bancária, não é uma farmácia, não é... E é um dicionário grande pra caramba. É. Mili é de milão ou de mil, sabe? Não, é do preço do automóvel mesmo. É só milão.